Gêmeos. Bem-vindo ao seu horóscopo de hoje. Você se sente preparado para enfrentar os desafios com uma confiança renovada? Hoje é o dia para avançar com força em seus projetos. Hoje você verá como as iniciativas que tomou há quatro semanas começarão a dar frutos de forma positiva. Você se sentirá pronto para enfrentar qualquer obstáculo com uma moral elevada e uma eficácia impressionante. Os sinais de sucesso estão ao seu redor, enchendo-o de uma confiança contagiante. Não fique preso a ideias antigas, continue avançando com determinação e mantenha a mente aberta para novas possibilidades. Amor. Hoje você expressará suas emoções e sentimentos com doçura e sinceridade. É um excelente momento para declarar sua paixão e compartilhar seus planos com aquela pessoa especial. Não guarde nada, entregue-se com liberdade. Dinheiro. Antes de mergulhar de cabeça nesse projeto que tanto ocupa seus pensamentos, é importante que você se informe bem. Tomar decisões embasadas te levará ao sucesso a longo prazo. Trabalho. Seu ritmo acelerado de trabalho permitirá que você atinja muitas metas hoje. As respostas que você tanto procurava finalmente chegarão, e com elas, grandes conquistas. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!